Não me diga que você achou que eu não vire. Olá, boa noite. 7 horas 7 minutos. Perseguição, tiros e morte no bairro Laranjeiras, na Serra. Um homem de 27 anos foi assassinado. Em Vila Velha, um feirante levou uma coronhada na cabeça e quebrou uma garrafa na cabeça de um assaltante. Acabou sem o carro e sem os produtos que ia vender. Veja também dois casos de agressão contra menores. No Sul, o adolescente confessou que era torturado. O suspeito é o padrasto. No Norte, uma menina de 5 anos está na UTI, com sinais de violência física e sexual. E ainda, a Secretaria de Saúde tem alerta para a circulação da variante indiana do coronavírus no Estado. O governador divulgou hoje a chegada de novas vacinas. Amanhã, começa a imunização dos rodoviários. E a retomada do mercado de imóveis no Espírito Santo. Esses e outros assuntos agora, no S2. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto